Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha hoje. Então, gente, hoje a gente vai decorar essa fofura aqui, tá? Que eu fiz para vocês, tá bom? Eu vou levantar mais um pouquinho da câmera aqui, porque não vai dar para vocês verem direito. Deixa eu levantar mais um pouquinho. Olha, gente, que coisa mais linda, tá? Esse daqui é um porta-retrato, tá? Do Mickey, tá? Vocês podem fazer do Mickey e colocar o lacinho para ficar mini, tá? Vai ficar opcional, vai ser como vocês preferirem. Olha só que gracinha, tá, gente? Então, esse porta-retrato, ele é bem lindinho. Ele é um imã, tá, gente? Ó, aqui tem imã no pezinho, aqui também tem, tá? Aqui vocês vão pôr a foto, tá? Era para mim ter pegado uma foto do meu filho, mas eu procurei, gente, não achei uma foto tão fácil, tá? Ó. E aqui a cabecinha também, que é com imã, tá? Ele tá molinho ainda, eu não vou tirar muito para mostrar para vocês, porque a cabecinha ainda tá molinha. E aqui requer tempo de mais ou menos um dia para essa cabecinha ficar totalmente sequinha e bem, né, bem firmezinha, bem durinha, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aulinha, gente. Pessoal, ó, eu comprei esse porta-retrato, tá? É, deixa eu até mudar um pouquinho aqui. Ele é aqueles porta-retrato de aço, a gente comprou na lojinha de R$2,25, foi o que eu paguei neles, em cada um, tá? E a gente coloca a foto aqui e prende com o imã, como vocês preferirem, tá? Ele é bem baratinho e é uma opção, gente, de vendas, que vende muito, tá? Essa opção de tema de Mickey, da Minnie, ou se vocês quiserem também criar um outro tema usando esse porta-retrato de aço, gente, o pessoal vai amar, tá? É, vale super a pena, o preço de custo dele, para vocês comprar, decorar e revender, vai ficar, gente, muito bom. Então, vamos lá para o passo a passo, tá? E vamos fazer para ganhar dinheiro, que o tema aqui da minha aulinha é esse, gente, ganhar dinheiro, tá? Ganhar dinheiro fazendo biscuit. Não fazer biscuit por hobby, não, gente. Fazer biscuit para ganhar dinheiro, tá? Porque eu falo isso, gente, porque massa é cara, porque todo material de biscuit é caro, tá? Pode ser que tenha pessoas que queiram só por hobby, tudo bem, né, gente? Aí é opção, mas eu sempre falo que a gente tem que investir, né, gente? A gente tem que vender, porque biscuit vende, biscuit tem uma boa saída e o pessoal gosta muito, tá? E o pessoal gosta de peças, gente, que tenha bastante utilidade. Não adianta ser uma lembrancinha e não ter uma opção de uso para ela que vai ficar lá jogada, vai acabar indo para o lixo. Então, assim, é o nosso trabalho indo para o lixo, né, gente? Então, por isso que eu falo, é bom fazer biscuit e sempre estar pensando em uma opção para uso, tá? Ou na cozinha, ou na sala, ou no quarto, onde quer que seja, mas tem que ter um uso para ele, tá? Então, a gente vai abrir a massinha assim, ó, tá? Super simples. A gente vai pegar o cortador, vai cortar no meio, tá? Vou fazer uma bolinha. Gente, eu ensinei a fazer um porta-treco, tá? Usando ladinhas para reciclar também. E é quase a mesma coisa, tá, gente? Não tem muita dificuldade nisso aqui, não. Isso aqui é muito facinho de ser feito. Pessoal, não olhem minhas mãos, tá? Elas estão pretas mesmo, porque eu acabei de pintar massa para vir fazer a aulinha para vocês. Então, minha mão está bem feinha mesmo, tá? Mas eu não me importo. Mão de artesã é isso aqui mesmo, tá, gente? Não tem outra saída. Tirei uma orelhinha, tá? Agora eu vou tirar a outra. Não gasta muita massa, gente. Vocês podem fazer... Estar comprando esse porta-retrato. Comprar aí um... Sei lá, gente. Uns quatro, cinco para fazer um teste. Quem é que não vai querer, né? Ter uma... Um porta-retrato bem fofinho desse no quarto do filho, né? Qualquer pessoa vai querer. Né, pessoal? E o custo é bem baratinho. Não gasta muita massa, porque a massa fica bem fininha. Tá? Então, o custo é bem baratinho mesmo e vale super a pena. E vamos aí, gente. Usar a criatividade para ganhar dinheiro. Porque o bom é fazer biscoito e ganhar dinheiro, né, gente? É muito trabalhoso. É muito... Requer muito tempo. Muito carinho para fazer biscoito. Então, eu acho que tem que ser valorizado. Tem que ser vendido. Tá? Porque a gente precisa de comprar como material. Comprar massa. A gente depende de vender para isso. Ó. Vou usar esse cortador de coração aqui para cortar. Tá? Não precisa ser, ó. Tá vendo? Eu cortei aqui. Não tem problema nenhum. Porque eu já ia estar cortando mesmo. Essa parte que a gente sempre corta. Então, não tem problema nenhum. Então, pessoal, esse portão retrato, gente, vocês têm que fazer, tá? Tem que deixar aí mais ou menos um dia, tá, pessoal? E vai depender também muito da região de vocês. Se é calor, se é frio. Mas tem que esperar porque ele é fininho. Tá? Ele é bem fino. É uma massa assim. Não tão fina, tá, gente? Nem tão fina também, mas não muito grossa também. Uma massa média. E aí vai precisar de esperar secar. Tá? E... Gente, a massa melou toda. Olha isso. Ó. Esse preto, gente, sempre que... Era pra me ter começado a fazer antes essa parte aqui. Porque esse preto é terrível. Ele suja mesmo. Suja, suja mesmo com vontade, tá? Então, a gente vai pegar aquela parte que a gente cortou e vai colocar aqui em cima, tá? Vai fazer isso aqui. Ó. Vai pegar essa parte aqui e vai fazer com o dedo menor, vocês vão fazer esse movimento que eu tô fazendo aqui, tá? Tá sujo, tá, gente? Aqui sujou. Minha massa tá... Dá pra ver que tá suja. Mas eu vou usar ela assim mesmo. Ó. Coloquei aqui pra fazer a boquinha. Assim, tá, pessoal? Vou pegar essa esteca de faquinha aqui, ó. E vou abrir aqui, ó. Tá? Vou abrir assim. Vou dar uma levantada aqui nessa parte, ó. Que é onde vai ficar o narizinho dele. Ou dela, vocês é quem sabe. Pode ser o mico ou a menina. Eu vou esticar aqui. Eu vou dar uma esticada aqui, tá, gente? Pra fazer o sorriso. Vou levantar um pouquinho essa parte aqui, ó. Com a esteca. E vou dar uma puxadinha aqui. Bem de leve, ó. Pra fazer essa partezinha aqui, tá? Com o boleador, eu vou abrir um pouquinho aqui, ó. Tá? E aí eu vou fazer a língua, tá, gente? Ó, vou fazer uma bolinha. E da bolinha eu vou fazer o narizinho, tá? Vou pegar um pouquinho de massa vermelha, tá, gente? Que é esse vermelho lindo, maravilhoso, tá? Eu comprei pintado assim. E ele é lindo, gente. Deixa eu ver que vermelho é esse aqui. Ele é vermelho maçã. Gente, ele é muito lindo. Amei, amei essa cor. Eu acho que a gente pintando em casa jamais a gente chega a um tom desse. Porque ele é muito bonito, ó. Coloquei aqui e agora eu vou fazer isso aqui, tá? Dar uma mordidinha no meio. E aqui, gente, ó. Vai deixar secar pra juntar a orelhinha aqui, tá? Então eu vou colocar ele aqui. E a gente vai fazer agora o sapatinho. Olha o amarelo lindo, gente. Esse amarelo... Amarelo. Tá, gente? É uma coisa mais linda, gente. Eu já comprei assim também. Tem que estar aqui. Pessoal voltando, tá? Eu fui dar uma lavada na mão pra ver se melhorar. Porque eu vou mexer em branco aqui e ia ficar mesmo daquele jeito. Então, ó. Eu vou pegar um pedacinho de massa amarela. Vou sovar. E eu vou fazer um pedacinho de massa amarelo, tá? Gente, eu não tenho medida, tá? Como vocês já sabem, eu não trabalho com medida. Tô tentando ver se consigo fazer isso, mas é muito difícil porque... Não, nunca trabalhei pesando nada, gente. Nada, nada, nada. Ó. Faz uma coxinha, depois achata. Esse aqui ficou um pouco melhor. Não tem problema nenhum, gente. Eu venho aqui e coloco mais um pouquinho de massa. E cresce. Deixa eu colocar isso aqui, gente. Pra ver se melhora aqui. O sapatinho. Eu vou fazer esse cortezinho aqui. Mais um cortezinho aqui. Pessoal, se vocês não achar esse porta-retrato, eu acho que é bem difícil de vocês não achar. É mais fácil achar, né? Não sei também. Mas se não achar, pode fazer o de madeira, tá, gente? Também. Que o de madeira vai dar super certo. Também. Só que aí não vai ser como o imã. Vai colar, tá? Vocês vão colar na madeira. Mas vai ficar bem fofinho também. Eu vou pegar um pedacinho da massa branca. Vou sovar. Vou dividir ao meio. Vou fazer uma bolinha. Depois, uma coxinha e achato. Uma bolinha. Uma coxinha e achato. Ó, isso aqui, tá? Vamos pegar a tesoura e vamos cortar um dedinho aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui a posição pra não cortar os dois iguais. Agora eu vou cortar esse desse lado aqui, ó. Tá? Assim. E feito isso, eu vou marcar aqui, ó, gente. Só assim, tá? Marquei aqui, marquei aqui, ó. Vou cortar um excesso aqui. Vou cortar outro excesso aqui, ó. E aqui eu vou fazer um cortezinho aqui bem de leve. Tá? Aqui assim. Ó. E vou dar tipo um movimentozinho na mão, tá? Vou puxar, vou fazer isso aqui. Esse restinho aqui, eu já vou fazer isso aqui. Vou fazer o punhozinho da manga, tá? Ó. Já vou colar aqui, ó. Peguei o outro. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? E tá pronto. Tá, gente? Então... Viu como é bem facinho de fazer? E agora a gente vai pegar... Eu compro esse zinho assim, tá, pessoal? Eu compro assim. Corto. Esse pedaço maior eu vou pegar pra cabeça. Esses aqui vai pros pés. Aí eu vou cortar. Cortar... Cortar mais um pedaço. Vou complorizar assim. Aí eu vou pegar um pedacinho dele, vou passar cola e vou colar aqui, ó. Tá? Faço a mesma coisa. Vou colar aqui, ó. E vou colar na mãozinha também. E esse aqui, gente, que é o maior, né? Que essa parte aqui é o que a gente usa... Ai, gente, sujou aqui. Eu odeio isso. Ó. A gente vai colar aqui atrás. Tipo assim, ó. A gente cola aqui no meio. Se vocês verem que precisa de outro pedacinho aí, só é pôr mais um pedacinho aqui. Tá? Pessoal, vocês podem usar o... Fazer o olhinho do Mickey mesmo, tá? Num porta-retrato que eu fiz, eu não usei o olhinho do Mickey. Eu usei um outro olhinho que eu achei bem bonitinho e troquei. Mas vocês podem fazer o olho do Mickey. Nesse aqui eu vou pôr o olhinho dele mesmo, tá? Que é simplesinho, só uma bolinha branca. Imagina que coisa mais fofa. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou partir no meio e vou fazer uma bolinha. E vou fazer compridinha assim, depois achato, ó. Tá? Ó, faço compridinha. Depois achato. Ó. Se vocês tiverem aqueles olhinhos adesivos também, pra usar, eu não tenho, tá? Então eu improviso com o que eu tenho mesmo. Fica bem lindo também, se tiver o olhinho dele mesmo, tá? E aí eu vou pegar só um pedacinho de maca preta, que eu posso fazer o... Parte preta do olhinho, ó. E está pronto o nosso porta-retrato fofo. E pra fazer a mini, só põe um lacinho aqui, mais de nada, tá? E muda para mudar também o sapatinho e fazer o modelinho de menininha. Aqui, gente, ó. Eu vou pegar aqui pra vocês, ó. Tá mole, por isso que eu falo, tem que ser aqui... Dois dias. Um dia aí já tá... Bom, acho que um dia já dá pra vocês fazer aí, tá? Os pezinhos aqui. E aqui as nossas mãozinhas. Ai, gente, que coisa fofa. Olha isso. Que lindinho. Deixa eu colocar assim, gente, ó. Ah, não. Essa poção tá horrível. Deixa eu suspender aqui um pouquinho da câmera, que aí vocês vão ver, tá? Olha, gente, que fofo que ficou, tá? E aqui está... Aqui tem que fazer o sombreado, tem que colocar um x-pastel. Quando tiver x-pastel, usa maquiagem e vai fazendo sombreadozinho, tá? Olha só que coisa mais linda. Eu vou pôr esse aqui, que tá molinho. E vou pegar esse aqui, que tá mais ou menos seco, mas também ainda não está. Olha aí. Tá? Aqui, ó, eu pus o sombreado aqui, coloquei blanche, coloquei um sombreadozinho aqui, ó, em volta, tá? E também, gente, lembrando, eu comprei o porta-retrato, não era essa cor, tá? Essa cor que eu pintei com tinta PVA, tá? Deixa eu ver se eu achar aqui o brilhinho pra mostrar pra vocês. Não tá aqui, não, gente, mas é tinta PVA preta fosca. Como eu não tenho brilhante, eu acho que a brilhante fica mais bonita. Então, eu vou passar um verniz caseiro aqui, porque eu não uso verniz, porque eu tenho muita alergia. Então, eu vou usar um verniz caseiro, tá? Se vocês quiserem que eu ensine esse verniz, vocês deixem aí nos comentários que eu vou ensinar pra vocês. Tá? Deixa eu suspender mais aqui pra vocês verem, ó. E eu quero contar também pra vocês, gente, sobre esse olhinho que eu uso, tá? Ó, tá? Que lindinho que fica, né, gente? Então, dá pra fazer, sim, dá pra ganhar dinheiro, tá? E vender aí bastante, porque vai ficar bem bom mesmo, tá bom, pessoal? E aqui eu vou colocar um verniz ainda pra dar um brilhozinho, tá bom? Então, é isso, gente, a nossa aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dá joinha aí. Ajuda compartilhando o vídeo, gente. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, tá? A gente já tá perto de 7 mil inscritos e eu fico muito feliz por isso. E todos os domingos é sempre estar tendo aulinha, tá? O domingo passado eu não fiz, porque eu tava com as encomendas aí bem pegadas mesmo, mas... O normal é sempre o domingo ter aulinha. Tá bom, pessoal? Então, é isso, gente. Compartilha o vídeo aí pra me ajudar e até domingo que vem com outro vídeo. Tá bom? Tchau, tchau!